Jornal da Manhã. Está chegando o dia do evangélico em Cocal e tem banda Xalom. Nem sempre as coisas acontecem como a gente é dia nove de novembro na praça de eventos para juntos comemorarmos o dia do evangélico em Cocal. Pregador pastor Raimundo e pra fechar a noite temos a banda Xalom. Forme sua caravana e participe. Teremos sorteios de brindes. Venham, traga a sua família. Deus tem uma palavra pra você. Organização, aliança de pastores de Cocal. Que alegria contasia, isso é muito bom, trazendo a paz, cantando a paz do Senhor. Banda Xalom passando pra confirmar a nossa presença no dia nove de novembro, aí no dia dos evangélicos em Cocal. Você é o nosso convidado mais que especial. Faça a tua caravana, traga um amigo, traga a sua família que será chuva de bênçãos pra tua vida, tá certo? Desde já queremos agradecer a aliança de pastores e a prefeitura municipal de Cocal. Dia nove de novembro, temos um encontro marcado com todos vocês aí na cidade de Cocal. Valeu, um abraço. Banda Xalom, uma nova história. obrigada. Abriu o caminho pro meu Salvador, a ele é glória do louvor, o domínio e o poder, vem! Mãos para o alto, vem pra receber. Hoje a noite é alegria, tem poder e tem um som, paz, faz, faz! Joga a mão, joga a mão, joga a mão! Vem! Oh, 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 eu vou levando paz e amor Jesus é o Salvador Oh, 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 eu vou levando paz e amor Jesus é o Salvador